E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de BNG Drive. É isso aí, galera. Seguinte, hoje a gente tá com os Peugeot mais brabo que tem aqui no BNG. É isso aí, é o mod, né? Nossa sériezinha de mods aqui. E esse Peugeot é o dos mais brabos que eu já vi. Cara, o bagulho tem até turbão, velho. Eu não sei a pressão ainda, não andei com os carros, né? Mas cada um tem o seu jeito diferente aí. Um deles até é diesel. Eu não sei qual é, vou ver ainda qual é o diesel, né? Porque eu não tenho a mínima noção. É isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam aí no canal, muito importante pra continuar crescendo a nossa comunidade, beleza? Deixa aquele dedãozão no like aí, que ajuda muito no engajamento, né? E aí o YouTube divulga o vídeo pra mais pessoas, fechou? E, manos, acione as notificações pra receber as notificações que saem segunda a sexta-feira. É isso aí, tem vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Então, aperta o sininho aí, beleza? Que aí vocês serão notificados quando as postagens vier. É sempre às 11 da manhã, né? Mas aperta o sininho aí que não custa nada, valeu? E dá o likezão. Lembrando, se vocês gostarem do mod, é só pedir o link na descrição, aí nos comentários, né? Que eu boto aí pra vocês, no comentário de vocês, um link seguro pra baixar esse mod, beleza? Bom, vamos avaliar então a carroceria do carro. Tá bem coerente, bem certinho com o que é o Peugeot de verdade, tá? Deixa eu dar uma aproximadinha na câmera aqui, ó. Bem certo o que é o 3008, tá? Não tem nada de diferente. Tá perfeitamente feito. Tá? Qualquer um dos três aqui. Beleza? Vamos dar uma olhadinha... O... Tá. Peraí, botou errado. É esse aqui. Vamos dar uma olhadinha por dentro. Por dentro ele parece que tá com um pouco despegmentado, né? Parece que tem alguns probleminhas aí no visual do carro, tá? Mas assim, ó... Ih, tem até sujeira no banco, é isso mesmo? Mas assim, fora isso, tá tudo muito bem feito. E a centralização do volante tá errada. Infelizmente a centralização do volante não está certa, tá? Precisa ser aqui pra tá bem centralizado. Mas ok. Vamos continuar analisando. Acendi os farol. Nada muda. É uma pena. É uma pena porque por fora ele tá bem feito, tá bem bonito. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se muda. Farol de luz alta e luz baixa tem diferença. Isso já é um ponto muito positivo. É bem legal. E galera, antes de mostrar o barulho do motor desse espejou aqui, né? Vamos dar uma olhada na quantidade de variáveis que tem do carro. Temos aí um total de 16 variáveis, tá? Sendo que nós estamos testando este aqui, diesel, testando este aqui e testando este aqui. Beleza? Esses são os nossos carros de teste. Bom, começando com o diesel, então vamos ligar o motor. Motorzão. Trava o carro aí, filho. Trava o carro aí, filho. Tá, não quer travar? Beleza. Aqui vai travar? Não. Tá, mas ele não tá andando. Vamos ver. Cara, barulho normal pra mim. Não tem nada de mais. Vamos ver por dentro se ele mudou alguma coisa. Ele nem acende por dentro, infelizmente. Bem bugado por dentro. É um ponto bem negativo, né? Mas, beleza. Vamos continuar nossa avaliação. Não podemos parar por aí. Vamos dar um rolê com o carro. Começando na estrada de chão. Deixa eu desligar aqui o módulo de pilotagem. Bom, vamos dar uma prisãozinha até aqui fora mesmo. Já vi que ele não responde bem de curva. É tração dianteira. Ué, mas ele tá no modo esporte. Tá, vamos pro modo esporte então, né? Bom, a aceleração dele é boa. Anda bem, pelo visto. 0.8, 0.9 de pressão. Passa bem pelos buracos aqui. Afinal de contas é um carro alto. Nossa, quando o freio ele sai completamente de traseira. Tem que tomar muito cuidado com o freio do carro. Sai muito de traseira. Barbaridade. Vamos ver a arrancadinha. É, ele não tem pressão pra arrancar. Né? Agora vamos dar uma olhada na... Oh, nossa. É tu tirar o pé que o carro já era. O carro não tem grid nenhum. Não tem gripe nenhum. Caraca, velho. O carro é... Não foi feito pra isso aqui. Deixa eu tirar ele daqui, a força. Vamos botar ela pra cima. Eu esperava mais despejou aqui. Afinal de contas, turbo diesel. Mas não foi grande coisa, não. Eu esperava bem mais, na verdade, dele. Bom, espero que as outras... Camionetas dele... Sejam melhor que essa. Porque tá... Ouça a situação aqui. Não, não. Ó. Ó, agora ele respondeu bem de curva, hein. Agora ele se segurou na curva bacana. Estranho. Mas ok. Aqui é o posto. Vamos, então, pra nossa rodovia ali. Pra testar um top speed dele. Mas eu acho que ele não vai passar de 190 km por hora, não. O carro é muito pesado. Pesa mais de uma tonelada isso aqui. Então, né. Vamos ver. Aqui eu acho que já não vai chegar nem a 160. Muito difícil. Apesar que o turbo dele enche bastante, né. 0.8 não é pouca coisa. É, ó. O que eu disse, ó. Não chegou nem a 160. Vamos tentar entrar na curva um pouco mais forte. Que forte aqui. Entrou na curva fraquinho pra dedé, ó. Tá louco. Vou passar pro outro lado. Troca as marchas cedo, é isso mesmo? Não, não trocou as marchas cedo. Eu falei que não chegava nem a 190, né. Eu duvido que vai chegar a isso mesmo. Esse turbo precisava de muito mais pressão. Olha aí, 160. 160. Ah, ah. Ó, peraí, peraí. Colou no 182. Será? Ainda tem pista, hein. Ainda tem pista e tem marcha, na real. É, não rolou. Nossa, ele desliza muito de traseira. Acelera. Nossa. Esse carro perde completamente a traseira. Completamente. Ele não é um carro muito bom, não. Eu achei que ia ser bem melhor esse Peugeot aqui. Eu achei que esse Peugeot ia ser bem melhor. Tá muito ruim. Vamos pegar uma estrada de chão com ele ali, que eu vi. Vamos ver como é que ele vai se responder na estrada de chão. Mas eu acho que não vai ser grande coisa também. Cadê a estrada de chão? Eu vi uma entrada de estrada de chão aqui em algum lugar, não vi? Eu tinha certeza que eu tinha visto. Ah, era mais pra lá, na real. Ah, vamos cruzar por aqui mesmo. E agora a entrada tá... Mais pra lá? É depois do canyon? Cara, lá tem uma passagem que é diferenciada ali, hein. Cara, não é depois do canyon nada. Uh-oh. Ah, lá a estrada. Vamos lá. Vamos chegar lá. E se eu chegar lá, né? Nossa. Nossa. Vai parar de capotar antes da água, não? Não, não vai. Entrei na água. Ok. O motor morreu. Vamos pro próximo. Bom, esse aqui... Ele tem negativo no turbo. Nossa. E esse vem pressão, hein. E é manual. E esse vem pressão e é manual. Pena que por dentro ele não deve funcionar nada também, né. Mas tudo bem. Vamos ver. Nossa, 2kg de pressão. 2kg de pressão. Ah, aí veio, hein. Ó. Esse aqui anda. Finalmente pegamos um Peugeotzinho que anda. Ai, paridade. Ah. Errei o carro todo. É, mas a tração dianteira não ajuda, né. Tração dianteira o carro se perde direto. Vamos pegar o top speed com esse aqui, lá naquela parte da rodovia. Porque aqui os buracos ele tá fazendo bem. Ah, tu bota o pé no acelerador de novo, ele recupera a frente dianteira. Recupera a traseira, quer dizer. Ó, acelera ele recupera. Pelo menos ele tem essa vantagem. Ui. Deu uma raspada na traseira ali que... Não tá, hein. É, esse aqui com essa potência aqui. Tá bem melhor que o outro. Quase bati na placa. A segunda parece que ele dá uma engasgada. Não consigo entender, não. Muito esquisito. Vamos lá, vamos acelerar aqui já. Eu acho que esse aqui chega a 190. Não tenho certeza, mas eu acho que chega. E eu acho que o motor tá superaquecendo também. Ó, deu 180 já. Pulei pra quinta. É, esse chega a 190. Esse aqui foi. Agora, será que ele vai ter curva pra fazer aquilo dali? E olha que a curva é bem aberta, hein. Eu acho que não faz. Tenho quase certeza que ele não vai fazer. 220, hein. E não tá superaquecendo não, hein. É, ele fez ali tranquilo. Uma meia curva, né. Ai, ai, ai. Quase bati no muro. Caraca, velho. Ó, recupera bem. Cara, tu botar o pé no acelerador, ele se recupera. Vamos ver aqui. É uma baita de uma reta. Vamos acelerar no túnel. Pena que por dentro ele é feio. Todo apagado. Não mostra nada. Bah, esse carro tinha tudo pra ser um baita mod, hein. Mas. Com aquele painel, daquele jeito, eu não posso aprovar. Não tem condições. Eu vou ter que desaprovar no final de tudo isso. Mais parte, né, galera. Infelizmente, ele caprichou muito por fora, mas caprichou pouquíssimo por dentro. E por dentro tem que ter essa beleza, né. Já era. Testar o último, então, Peugeot. Esse aqui é pra ser brabão também. E manual. Tá bom. Vamos ver qual é que é dessa... Dessa criança aqui. Ih! Ah, é. Já deu pra ver aqui. Fraquinho. Bem fraquinho. Vou pro outro lado dessa vez. Já cansei de ir pra aquele lado lá. Mas, olha. Carro bem ruimzinho. Nossa senhora. É. Não é a grande coisa o carro. Mas, pelo menos, tá com 1.5 de pressão e tá acelerando bem. Por dentro, mesma coisa feia. Bom. Também não dá pra se ganhar todas, né. Mas, enfim, galera. Eu não aprovo esse mod aqui, tá. Mas, caso gostem, né. Me avisem nos comentários. Que eu pego e passo o link do mod aí pra vocês. Tá. Mas eu não... Eu diria que não vale a pena se eu baixar esses mods aqui pra vocês, tá. Apesar de ter bastante variáveis. O carro tá bonito por fora. Mas ele tá mal feito por dentro. E eu acho que o mod tem que ser completo. Né. Ele tem que ter todas... Ih! Tem que ter todas as coisas bem feitinhas. E esse aqui. Ficou nessas de não ter por dentro bem feito. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem o likezão. E assistem as notificações. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.